Pode falar mal de mim, tu não vai me derrubar Pode falar mal de mim, tu não vai me derrubar A língua chicote do corpo eu sou, mas ruim de quebrar Pode falar mal de mim, tu não vai me derrubar Quer ver cara, não vê coração e eu sou, faz o mundo quebrar Amigo virando inimigo, pobre querendo ser rico Falsidade rolando no ar, sem contar dos salaricos Nunca foi um bom amigo por pouco, quebrou sua amizade Mas você tem que valorizar quem é fiel, de verdade E por trás de todas as maldades, mantive humildade e respeito É muitas pessoas julgando por fora, sem conhecer por dentro E muitos querem responder, sem antes saber da pergunta Hoje o mundo tá revirado, de invejoso e olho de Lula Falado sempre falando mal, querendo saber a diferença O primeiro passo para cura é saber qual é a doença Pode falar mal de mim, tu não vai me derrubar A língua chicote do corpo eu sou, mas ruim de quebrar Amigo virando inimigo, pobre querendo ser rico Falsidade rolando no ar, sem contar dos salaricos Nunca foi um bom amigo por pouco, quebrou sua amizade Mas você tem que valorizar quem é fiel, de verdade E por trás de todas as maldades, mantive humildade e respeito É muitas pessoas julgando por fora, sem conhecer por dentro E muitos querem responder, sem antes saber da pergunta Hoje o mundo tá revirado, de invejoso e olho de Lula Falado sempre falando mal, querendo saber a diferença O primeiro passo para cura é saber qual é a doença Pode falar mal de mim, tu não vai me derrubar A língua chicote do corpo eu sou, mas ruim de quebrar A língua chicote do corpo eu sou, mas ruim de quebrar